E aí galera, que eu falei aqui é o Zero, sejam bem-vindos ao meu canal Antes de começar o vídeo desse celular, inscreva-se no canal para mais vídeos assim E pessoal, se você gostar desse vídeo, dê seu like Se você não gostar desse vídeo, você é gay É mentira, eu sou bem macho E pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como tá mudando de nome na Among Us Mesmo sem criar conta, entendeu? Porque várias pessoas não tá conseguindo criar conta Inclusive eu tô tentando aqui, ó, vou mostrar pra vocês agora E eu vou tentar criar conta, não vai, ó Você pode ver que falhou aí E meu nome tá um nome muito doido aqui, Sheldon Então eu vou ensinar a vocês como tá mudando de nome sem criar conta, entendeu? Então bora lá, dois, três e fui Então pessoal, primeiramente você vai ter que tá baixando o aplicativo Que tá na descrição do vídeo aí, tá? Tá com encurtador, mas é fácil de passar Você só vai baixar e entrar nele E depois que você baixar, eu vou ensinar passo a passo como você vai fazer Então bora lá pro aplicativo e fui Então pessoal, você entra no aplicativo Você vai aqui em Android Você vai em Data E agora procura a página Among Us, que é Ineslof, né? Achei, tá aqui, ó, Ineslof Aí você vai em Files Você vai em bem aqui, ó Playpref Você vai em Texto agora Aí você escolhe aqui Esse daqui, ó Esnot Editor Aí aqui você Bem aqui assim, ó Você aperta aqui pra editar Ok, vai tá mandando você escrever Aí você bota o seu nome Vou botar o meu aqui Botar só o zero normal Tá aí zero E agora salva Pera pra sair Salvar Sim, salva Pronto, tá tudo salvo Agora entro na Among Us Aí, o que vocês podem ver Eu tô com o meu nome a zero Vocês podem ver Deu certo Apareceu meu nome E eu não tô com nenhuma conta Que eu vou mostrar pra vocês aqui Que eu não tô com nenhuma conta Ó, tá mandando iniciar a sessão ainda E eu tô com o meu nome a zero Então, vocês vê Pode Então, quando vocês viram Deu certo E se funcionou com vocês Deixem seu like Para o meu canal E tamo junto aí Tamo nessa E fui